Fala galera, beleza? Raphs aqui novamente e bom rapaziada, sem muita enrolação, esse vídeo vai ser para você aí que é iniciante no game, aqui no Bloxfruits é claro né, e ainda não sabe muito sobre as frutas aqui do jogo, beleza? Então rapaziada, nesse vídeo eu vou te mostrar quais as melhores frutas para iniciantes do Bloxfruits, então já deixe seu like que é de altíssima importância rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa que o vídeo tá muito top rapaziada, o vídeo tá muito top. Eu sou o homem que é o homem que é o mundo inteiro. Então beleza galera, vou começar aqui falando sobre as melhores frutas no começo do game Que são basicamente as frutas elementais rapaziada As frutas elementais são mais conhecidas como as frutas logia do game É aquele tipo de fruta que você, quando você leva algum outro ataque de um NPC Que é com o nível mais abaixo de você, a fruta basicamente protege seu corpo Ela te dá um buffzinho que é essa proteção de corpo Se você tiver uma magma, por exemplo, ela te protege com magma Se você tiver uma light, ela te protege com a luzinha da light A smoke tipo tirando a smoke, a smoke ela também é um elogio e tal Mas ela não é tão boa assim no começo do jogo Ela é bem viável assim, tranquilo assim, mas ainda não tem nenhum despertar nem nada Ela é bem triste no começo do jogo pra falar a verdade E bom rapaziada, sem muita enrolação aqui, bora começar com uma fruta bem safes mesmo No começo do jogo assim, no nível 1 até o nível 200, 300 assim do jogo É bem tranquilo você adquirir sabe qual? Uma shopping rapaziada Uma fruta shopping aqui ó, a fruta dos cortes rapaziada Ela é bem baratinha né, 30 mil de belha aqui rapaziada Bem tranquila pra você comprar ela, ó Um minuto pra trocar a loja A fruta dos cortes basicamente rapaziada, tem uma passiva muito boa Que é, você defende contra qualquer tipo de ataque de espada rapaziada Ela é usada pelo bug né, lá no anime do One Piece É o bug que usa a fruta dela rapaziada E a fruta dela, essa fruta shopping, ela é bem tranquila mesmo rapaziada Se você for lutar contra os NPC do começo do jogo, lá na Vila Pirata mesmo Lá na Vila Pirata a maioria dos NPC que tem lá, eles são atacadores de espada né, ele ataca de espada E você consegue tipo, sair do alto ataque deles, leva, tipo, você farma muito bem com a shopping Até um nível 300, 200 e poucos assim rapaziada Que aí daí pra fim você já consegue uma outra frutologia A shopping basicamente é isso rapaziada, ela é muito boa assim pra comer esse jogo Por causa da passiva dela né, de defender de ataque de espada Aqui na ilha dos mamacos, os mamacos atacam com a mão mesmo né, estilo de luz e tal, os negócios tudo Mas lá a partir da Vila Pirata, esses negócios tudo pra frente assim A maioria dos NPC é com espada, então é bem tranquilo assim de você usar uma shopping Então rapaziada, sem muita enrolação aqui A próxima fruta aqui rapaziada, é a Flame Que é uma logia né rapaziada, a fruta da Flame é uma logia Ela é muito boa rapaziada, a partir do Cia 2, do Cia 3 assim No Cia 1, Cia 2, Cia 3 ela é muito boa A versão despertada dela é muito forte Essa aqui é a Flame rapaziada, Chamas Ela é usada pelo Ace lá né, no anime O Ace infelizmente foi de berço Mas aí o Sabo né, herdou a fruta dele O negócio tudo, todo um negócio muito bacana mesmo E bom rapaziada, falando basicamente da fruta da Flame rapaziada Ela é muito boa assim no início do jogo Ela tem uma locomoção bem legal assim né Tipo ela tem um voozinho bem tranquilo Não é tão lento assim né, pra chegar nos lugares Ela tem ataques muito fortes né Tipo ataques em área, você consegue juntar os NPC E bater nos NPC bem tranquilo, de um jeito bem simples mesmo Bem tranquilão mesmo rapaziada Você bate nos NPC, você junta eles Ela tem muito ataque, muito dano mesmo Além disso rapaziada, na frutologia né Como eu disse anteriormente, você defende contra os golpes de qualquer tipo de ataque Sem ser um NPC usando o hack de armamento né Os NPC com o hack de armamento rapaziada Basicamente começam lá na ilha do vulcão né Lá na frente lá ó Aquela ilha lá na frente lá, a ilha do vulcão Lá tem alguns NPCs que usam esse revestimento aqui rapaziada Que é o aprimoramento Que é mais chamado de hack de armamento aqui rapaziada Os NPCs batem você com o hack de armamento E você, com o suologia não tanca É basicamente isso E bom rapaziada, saindo da Flame aqui A Flame é uma das frutinhas mais boazinhas aqui né Pra começar esse jogo Mas depois da Flame aqui rapaziada Temos a Ice rapaziada Bom rapaziada, a próxima fruta aqui É a Ice rapaziada A Ice é considerada uma das melhores frutas do jogo Muita gente usa ela muito assim No jogo pra frente assim Porque ela dá muito stun É uma fruta bem completinha mesmo Ela é uma das melhores do jogo rapaziada Muita gente usa ela Ela é muito boa pra solar boss Muito boa pra passar pelo mapa assim Assim legal né Tipo, ela também é uma frutologia Você consegue andar pela água com ela Tipo, ela vai congelando a água É um negócio muito top mesmo Também rapaziada, a Ice tem uma espadinha de gelo Que você consegue atacar os oponentes né Com a espada Você consegue dar um alto ataque neles Cada um deles E juntar eles no canto Aí você usa um gelo totalmente poderoso Destrói os caras todos no gelo Então rapaziada Basicamente as propriedades da Ice São essas né Ela é muito boa assim Pra você andar no oceano mesmo Você pisa no chão aqui E sai andando congelando no chão Você chega rapidinho nos seus lugares de farm E tal, os negócios tudo Você também consegue ter uma espadinha né Você tem acesso a uma espadinha Ela é bem fortinha Tipo, você junta os NPC com a Com a espadinha Junta lá Usa um ataquezão de gelo Congela todo mundo E vai num estilo tal Destrói o cara Destrói os NPC tudo Além disso também rapaziada A Ice, ela é muito utilizada nos outros Cias né Ela é muito boa assim Pra, pra, pra farm Esses negócios tudo E o ponto bom rapaziada De dar a Ice ser boa assim né Tipo, dela congelar o chão Quando você estiver passando É que você não precisa ficar comprando barco né Aí você já dá uma economizadinha Mec no seu belly aí rapaziada É bem tranquilo mesmo E bom rapaziada A próxima fruta aqui é a Light A Light é excelente nesse C1 rapaziada Muito boa mesmo É a fruta mais rápida do game né Então ela é muito boa pra sair de um ilha E chegar na outra muito rápido Ela é uma fruta muito completa rapaziada Porque ela tem tipo, muita mobilidade Tem muito dano em ar assim sabe É muito tranquila Além disso ela também tem uma espadinha também né Uma espadinha de luz Ela é tipo, muito boa pra chegar em qualquer lugar assim do jogo Sabe rapaziada Pra você sair andando aí E pegar item, pegar isso, pegar aquilo E enfrentar boas Ir pra lá e pra cá Sei lá, se você conseguir For procurador de fruta Você pode ir debaixo das árvores aí Procurar fruta com ela Ela é muito rápida rapaziada Essa aqui é a fruta da Light né A Light ela é tipo, basicamente Muito completa aqui nesse começo do jogo Ela, você junta os inimigos com a sua espadinha né E basicamente você usa 3 habilidades né As 3 habilidades, tem 3 habilidades dela que dá dano em área Rapaziada, ela é muito boa pra farm assim nesse começo de jogo E basicamente é isso rapaziada A Light é muito boa mesmo Tipo, você consegue chegar em qualquer lugar Ela é o, na minha opinião assim Ela é uma das melhores aqui desse primeiro Sia né Você consegue farmar muito bem com ela Até chegar assim no nível 700 de boas E bom rapaziada Partindo da Light aqui Temos a Magma rapaziada A Magma é uma das frutas mais fortes também do jogo aqui Nesse começo do jogo aqui ela é muito forte Ela é muito roubada A Magma é absurda de forte Aqui tá a Magma né A Magma ela, basicamente rapaziada Ela é a que dá mais dano aqui nesse começo do jogo aqui Tipo, ela dá mais dano no começo assim que eu falo rapaziada Porque as frutas mais acima assim Uma Venom, uma Dragon Eu não recomendo demais assim nesse Quando você é iniciante Porque além de ser muito difícil de farmar com essas frutas né A Venom, Dragon, Soul Essas frutas elas são muito fortes Mas ela não é muito bom farmar com ela no começo Porque ela é muito difícil de upar rapaziada Além de ser difícil de upar Você não consegue ter muito Você não consegue ter muito dinheiro no começo do jogo né rapaziada Pra comprar uma fruta dessas Ou então na sorte aí Você quase nunca consegue dropar uma fruta dessas aí Mas se dropar rapaziada Você pode até comer aí Mas você vai ver que não é tão simples usar uma Uma fruta mais acima assim né Uma Shadow, uma Venom, uma Control Sabe rapaziada Uma Dragon assim É mais pros Cias mais avançados Que é bem mais tranquilo de upar ela E bom rapaziada Continuando sobre a Magma aqui A Magma é uma das que tem mais potencial de dano aqui rapaziada No começo do jogo ela é muito forte Você dá muito dano em qualquer NPC aqui no começo do jogo Até a Universidade de Cês assim Ela é muito viável assim Você consegue farmar tranquilão com ela E bom rapaziada A Magma, o único pai dela mesmo assim É que o voo dela é muito baixo né Muito devagar A mobilidade dela é muito lenta rapaziada Ela tem um voozinho bem baixinho mesmo A Light é bem mais rápida que ela né A Light é a mais rápida do jogo E bom rapaziada A Magma é isso né rapaziada Ela é muito forte Dá muito dano Ela é muito boa pra farmar assim né No começo do jogo ela é bem tranquila Você consegue usar os ataques dela Bem tranquilo mesmo E por último rapaziada Essa Magma também é uma Filtologia né Ela consegue defender contra os inimigos Que não tem um haki do armamento né rapaziada Você consegue bater de boas nos inimigos aí Que não tem haki do armamento Ela dá muito dano Tipo ela é muito braba muito forte rapaziada A Magma é absurda de forte Nesse começo aqui do jogo O V1 dela é bem tranquilo mesmo A V2 dela também ficou absurda rapaziada Muito forte mesmo No C2 e C3 o pessoal usa a Magma adoidada É altos spammer pra todo lado É um negócio tenso rapaziada De tankar não dá certo não Bom rapaziada e de última fruta aqui rapaziada Temos a Buda rapaziada A Buda rapaziada Mesmo não sendo uma frutologia Ela é muito boa aqui nesse começo do jogo Ela é boazinha pra farm né Se você pegar aquela aqui Você consegue farmar muito bem com ela A Buda é uma Você tem Tipo basicamente você se transforma né Ela é uma fruta É besta né Da classificação besta Você se transforma num gigantão de Buda assim Um bichão amarelo E bom rapaziada você consegue bater nos NPCs de boas aqui Você vai ter que dar uma upada mec nos status aí de defesa né rapaziada Porque você não consegue esquivar da habilidade deles né Você não tem uma passiva que nem a das limitais né As logia e tal Mas a Buda ela é muito forte assim Pensando mais na frente assim Tipo num C2 ou C3 assim Você consegue um despertar dela Você consegue andar na água Um negócio muito absurdo mesmo A Buda é muito forte assim Você upar ela E tipo combate com espada Combate com estilo de luta Ela é muito forte pra isso rapaziada E basicamente é isso aqui né Tipo a Buda É isso que eu tenho que falar dela A Buda é bem fortinha É bem tranquila Então galera Antes de qualquer coisa Eu peço que vocês confiram aí no canal Se vocês estão inscritos aqui no canal rapaziada Mais de 89% das pessoas que assistem aos nossos vídeos rapaziada Não são inscritos Então já confere Deixa aquele like nesse vídeo beleza É bem rápido E ajuda demais o nosso trabalho Então Então rapaziada O vídeo basicamente foi esse Comenta aí embaixo O que você achou das melhores frutas do início do game aqui rapaziada Eu peço também que vocês dêem um like no vídeo aí Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum tipo de vídeo aqui Rapaziada Nesse canal aqui que tá muito top Tá muito top o conteúdo aqui Tá bacana Tô tentando sempre trazer um negócio legal aqui pra vocês E bom rapaziada Basicamente é isso né O vídeo foi esse Galera Então eu vou indo nessa No mais Até um outro vídeo Valeu Rapaziada E aí Então, vamos lá.